Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete Meu nome é Luiz Agner Claro Se você gosta de vídeos envolvendo tecnologia, deixa seu like e se inscreva nesse canal que é extremamente importante e ajuda muito Você que gosta de tecnologia, fica antenado que a gente vai começar a voltar com a rotina de vídeos aqui Hoje vamos falar um pouquinho sobre alguns aplicativos de fim de ano principalmente de Natal, que estão lesando algumas pessoas por aí Quando eu digo isso, não é porque ela está destruindo o Natal de ninguém mas que você deve ter uma certa desconfiança desses aplicativos Eu estou aqui na Google Play, eu vou vir aqui e vou pesquisar a palavra Natal Simplesmente Natal Vão aparecer diversos aplicativos, nessa época chove de aplicativo de Natal de aplicativo de Ano Novo e todas as coisas E o que mais tem aqui é aplicativo genérico Que é esses que você deve prestar muita atenção Mas tipo, muita Eu vou pegar um aqui aleatório, por exemplo Falso jogo de Natal feliz, a tradução já é ruim Ainda mais com essa logo genérica e todas as coisas Esse maluco que fez E você precisa prestar atenção E eu falo isso, acho que sei lá, 2, 3 anos, a mesma coisa Você tem que prestar atenção O que o aplicativo pede de autorização para você Então você vem aqui sobre esse jogo No caso é um jogo, pode ser um aplicativo Ou um jogo, tanto faz como fez Tem aqui, bonitinho, pipipi, papapó E está aqui, permissões, ver detalhes Tem explícito aqui o que ele solicita Então ele pode ler fotos, mídias e arquivos do seu dispositivo Armazenamento, a câmera E ver basicamente as conexões de rede Acesso total à rede Executar na inicialização Controlar a vibração Impedir modo suspensão do dispositivo Por que eu mostro isso daqui? Muitos aplicativos não pedem essas coisas E por motivos óbvios Porque eles não estão querendo fazer muita treta Mas ele basicamente, nesse quesito aqui Você precisa começar a linkar as coisas É um dispositivo que tem acesso a foto, mídias e arquivos Seus Então ele pede a permissão E ele consegue acesso a tudo Literalmente a tudo A câmera, o armazenamento Tem acesso a todas as coisas Aqui no Outros que vem o perigo Acesso total à rede Executar na inicialização Ele é basicamente Um aplicativo que vai ficar aberto 24 barra 7 Enquanto o dispositivo ficar ligado Com acesso a tudo que é Arquivo pessoal Sua câmera E a rede Ou seja, ele pode fazer Download e upload A qualquer momento Ah Luiz, mas ele não faz Mas ele pode Se tiver algo nocivo ali Na programação Ele pode Ah, mas a Google nunca vai deixar Cara, deixa O que mais tem Se você pesquisar aí O aplicativo foi removido Depois de anos Porque ele espionava E pegava dados E fazia todas essas coisas O que mais tem é isso Vamos entrar em outro Deixa eu voltar aqui Ó, então tem aqui ó Natal, escapar pouco Papai Noel Tradução maravilhosa Igual o outro Esse jogo aqui Que parece aqueles jogos De 2006 Beleza, estamos aqui Beleza, então vamos vir aqui ó Sobre esse jogo Vamos descer aqui novamente Ó, ver detalhes E esse aqui É mais nocivo ainda Se a pessoa quiser fazer Que além de ter acesso A os arquivos Ele tem a permissão De alterar Ou excluir conteúdo De armazenamento USB E ler conteúdo De armazenamento USB Whatever Vai ter permissões De todo jeito E além Olha que absurdo O outro tinha acesso Total à rede Esse aqui tem Receber dados Dados da internet Então Além do acesso Total à rede Ele pode permitir A ser receber dados Da internet A qualquer momento De qualquer servidor Dependendo do que Ele executa ali Ah Luiz Mas isso é pro jogo Será mesmo? Você tem que ter Essa desconfiança Esses jogos aqui Não trazem Credibilidade nenhuma Pra falar sinceridade Assim, tipo Quase nada Hoje em dia Traz Algo 100% claro Ó Esse editor de fotos De Natal Vamos ver aqui ó O pessoal né Todo bonitinho Aquelas frescuras todas De colocar efeito Vamos ver aqui As permissões Né Ler conteúdo Né Ler ó Amazenamento Receber dados Da internet Acesso total A rede Todas as palhaçadas Que a gente viu Nos outros Tem esses daqui também Então Cara As permissões Estão lá Se não tiver Pode ainda assim Ter uma coisa nociva O que você precisa Prestar atenção É principalmente No celular De pessoas Que não tem Tanto Conhecimento O que eu mais vejo É esses aplicativos Instalados Em celular De mãe De tia De pai Que não tem Tanto conhecimento técnico Acha bonitinho E tá instalando Um monte de coisa Nessa época do ano Que é mais intensificado O ano inteiro Acaba baixando porcaria Mas essa época É muito mais Presta atenção E primeiro de tudo Deixa o like Nesse vídeo Porque É conteúdo Muito informativo Para você que gosta De tecnologia Obrigado Obrigado Pela sua Vida Deação Deixa seu like Se inscreva No canal E também Comenta aqui embaixo A sua Ideia sobre isso Pô Será mesmo Que eles coletam Todos esses dados Como é que você Acha sobre isso Você tá nem aí Ou você fica preocupado Coloca nos comentários Tô ficando por aqui Um forte abraço E é nóis